Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 1 a 8 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta e todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei permanecer em mim e eu permanecerei em vós como ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer diz em mim eu sou a videira e vós os ramos aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto porque sem mim nada podeis fazer quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará tais ramos são recolhidos lançados no fogo e queimados se permanecer diz em mim e minhas palavras permanecerem em vós pedi o que quiseres e vos será dado nisto meu pai é glorificado que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos magnífica a comparação que Jesus faz uma parreira de uvas Jesus é aquele tronco nós somos os ramos para produzirmos fruto precisamos estar unidos a ele se nós somos cortados o resultado é que nós vamos secar como viver essa palavra hoje manter a ligação profunda com o senhor escutar a sua palavra vida de oração prática dos sacramentos esta é a forma contínua para nós estarmos ligados a Jesus que é a videira quem relaxa nesse laço com Jesus se isola e acaba se perdendo a proposta de nosso senhor é que nós produzamos muitos frutos nós nos tornamos seus discípulos nós queremos viver como discípulos de Jesus queremos levar a sério a sua palavra permanecer nele é estar profundamente unidos ao senhor e a sua igreja que Deus nos dê essa graça de uma união profunda na vivência do seu amor e no testemunho deste amor nos frutos que nós vamos produzir levando adiante a nossa vida cristã é palavra de vida eterna amém 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 Legenda Adriana Zanotto